vô parou aqui dá uma joia meu querido ela riou bem né cara é o casal tilapero também é mesmo? é ué ela puxou sete ali semana passada oito ele puxou só o dimar que está apanhando o pedro não agora é o pedro o negócio virou e você pegou o tilapero ou você pegou foi lambari eu peguei de 2 tilapinha peguei de 2 tilapinha peguei meu garadão a concentração do pescador o mestre mesmo é o dimar é o dimar? é o dimar o mestre oi? só a CD pegou 3 o barrigudo só pegou a CD barrigudo é o rei do aqui não tem o rei do piau tem ai dá um joia ai ele é o rei do CD o CD ela acabou de jogar aqui ai ó filma eu não olha aqui o pesco ai ó rapaz dá um joia ai ali ó pelo menos vai aparecer com peixe olha ai ah o que que pegou aqui olha ai ó e e rapaz ai ó não fugiu não fugiu mesmo olha o tamanho da essa é a vitela em vê se ela está faltando a escama essa é a minha tá porra essa vitela rapaz essa é grande só o nada ah caramba estava na beira não olha lá acabou de perder uma vitela ali ó carambola ah garota hein agora você tirou onda hein aqui tá no olho garoto esse aí ficou chique tá no olho tá no olho essa aí ficou chique começando o dia peguei uma o Admilson já pegou uma também começando o dia agora são exatamente 6h21 aí ó chique demais olha a varinha olha a varinha como é que fica olha a varinha eita caramba pegou o bichão pelas costas olha a varinha vila porra de pizgada Tá no olho, meu irmão Garoto Rapaz, até soltou, cara Aí, ó A segunda, hein Até soltou Betela E fica de xa da pitelte E aí Essa aí é a Biteala, hein? Essa aí é bruta, tá? Isso aqui é do barrigudo, tá? 10 anzol nela, barrigudo é traia, tá? Essa aí dá um quilo, não dá? Dá mais de dois? Como é que você põe a mão no mar agora, cara? Essa aí é bruta, rapaz, essa aí é bruta, como é que é que ele fala? Essa aí demora um mês para passar na câmara. Só demora um ano para passar na câmara, ué! Ei, lasqueira! Aí, irmão, eu te ensinei certinho, irmão, te ensinei certinho, tá? É isso aí! Se matou ela, não sei, ó! Vamos ver... Que cura aqui está já, passando ela.